A gente volta a interromper a nossa programação porque o ministro, o presidente da Caixa dá uma entrevista coletiva agora. Vamos acompanhar. Cerca de 7 milhões e meio de trabalhadores, algo em torno de 11 bilhões de reais estão previstos para o pagamento. Nós acreditamos muito que conforme o histórico que tem se apresentado nos calendários anteriores, nos primeiros dias sábado, nós vamos abrir também segunda, terça e quarta duas horas de antecedência em todas as agências da Caixa, nós acreditamos que cerca de 75% dos trabalhadores vão receber durante esse período. Em quatro dias a totalidade, quase a totalidade dos trabalhadores comparece a uma agência da Caixa ou já tem o direito a sacar as suas contas inativas. O prazo final é mesmo 31 de julho, não dá para passar disso? Não, não dá. Então, nós temos ainda praticamente quase dois meses ainda para fazer o pagamento de todos os trabalhadores e não há hipótese alguma, nem na medida provisória e nem na aprovação da medida provisória, alongamento do prazo de 31 de julho. Se o trabalhador não sacar esse valor até o dia 31 de julho, ele também não perde nada, esse valor vai estar na sua conta corrigindo normalmente e ele vai poder fazer uso dentro das regras do próprio Fundo de Garantia. O presidente, a última fase pode ser antecipada, assim como foi essa e algumas mais anteriores? Olha, nós sempre fazemos um esforço muito grande, nós não sabemos ainda por quê? Porque é um grande esforço de tecnologia e de capacidade de rodar toda essa massa de trabalhadores, de informações, de contas, para que nós possamos fazer de maneira antecipada. E a outra questão muito importante é que em toda antecipação nós temos feito o crédito integral para todo trabalhador, da correção do mês. Então, ele não perde nada, mesmo com antecipação. Isso é o que nos norteia. Então, se houver a possibilidade de lá em julho haver sim a correção da conta do trabalhador e aí a facilidade de pagar antecipando para um sábado, isso para nós é muito importante porque traz comodidade a todo trabalhador, ele poder procurar uma agência bancária da Caixa aos sábados. Presidente... Olha, nós ainda estamos aguardando o resultado do balanço do Fundo de Garantia, isso deve ocorrer no próximo mês e lá no início de agosto nós devemos estabelecer quais serão os critérios, os valores, as fórmulas, de quantas contas serão beneficiadas. Então, a nossa expectativa é de que em meados de agosto nós já tenhamos todas as informações possíveis para comunicar à sociedade e aos trabalhadores, principalmente desse grande e inédito benefício. Nunca houve uma distribuição, desde a criação do Fundo de Garantia, nunca houve uma distribuição de dividendo. Isso vai facilitar não só a vida do trabalhador, que vai ter um incremento a mais na sua conta vinculada, mas também isso melhora a rentabilidade do próprio Fundo de Garantia. Então, é uma medida extremamente importante para qualquer trabalhador brasileiro. Presidente, queria saber como é que estão os processos de venda das loterias e do IPO da Caixa de Seguridade, se isso pode ficar para o ano que vem. Não, não, a loteria, os estudos estão sendo encaminhados pelo BNDES, então nós não temos ainda definição com relação a isso. É o BNDES quem está conduzindo esse trabalho para a Caixa Econômica e com relação ao IPO da Seguridade, nós não estamos falando desse assunto. Nosso foco agora, através dos assessores financeiros contratados pela Caixa, que são Banco do Brasil e Credi Suíça, estão discutindo o balcão da Caixa que vence em 2021. Essa é a nossa prioridade. Mas o ambiente político pode dificultar a colocação dessas ações? Não, de maneira alguma. Nós não estamos falando de IPO, nós estamos falando de renovar o balcão da Caixa Econômica que vence em 2021. Isso está sendo tratado entre os assessores da francesa CNP e os assessores contratados pela Caixa Econômica, como eu disse. O presidente, a gente já está falando de novos programas de pagamento das contas relativas, e assim, quais são ainda os principais problemas? O que o trabalhador precisa saber antes de sábado ir lá na Caixa, o que documento levar? Olha, nós temos uma percepção de que, desde o início, tudo funcionou de maneira muito acontento, tanto para o trabalhador quanto para a Caixa Econômica, desde o início, lá em março, quando nós fizemos o primeiro pagamento. Então, para nós, não tem problema. O problema, eventualmente, que se apresenta ou que se coloca é a possibilidade do trabalhador não ter o depósito efetuado dentro das suas contas vinculadas. Isso ele consegue ao obter uma informação na Caixa. Qual é a recomendação que a Caixa tem feito a esse trabalhador? Que ele procure o sindicato da sua categoria, procure a superintendência regional do trabalho em todo o Estado e nas capitais que existem. E, por fim, se isso for inevitável, acionar judicialmente a sua ex-empresa ou atual empresa por não ter feito o crédito nas suas contas. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, no sentido de dar toda a informação. E, para isso, nós pedimos algumas coisas ao trabalhador que são importantes. Primeiro, leve seus documentos para a Caixa Econômica Federal. Lá na Caixa é que nós temos condições de orientá-lo da melhor maneira possível. Segundo pedido é que ele cadastre o seu telefone celular nas agências da Caixa, na hora que ele for receber o atendimento, com essa informação, a Caixa mensalmente vai mandar para ele um SMS com o valor que a empresa depositou, com o crédito da remuneração que a Caixa fez, juros e correção monetária, e a Caixa também informa para ele qual é o saldo da sua conta vinculada que ele tem do FGTS. Então, são informações muito importantes para o trabalhador que traz transparência e segurança para ele. Legenda Adriana Zanotto